Já imaginou recuperar todo o investimento que uma marca faz em marketing de conteúdo em seis meses e já começar a ter lucro? Como é que você faz essa conta e como é que você mede esses resultados? Vamos lá falar um pouquinho sobre retorno de investimento em conteúdo. Olá, eu sou Rafael Reis, fundador da nova escola de marketing e autor do livro Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. No livro eu falo um pouco sobre o ROI de marketing de conteúdo e como é que a gente calcula o retorno dos investimentos em conteúdo. Num dos projetos que eu estou envolvido dentro da Web Estratégica, que é a minha consultoria de marketing digital, a gente desenvolve conteúdo para um portal turístico que atua no mundo todo. Esse conteúdo é desenvolvido para alguns países e no Brasil a gente publica cerca de 200 conteúdos todo mês, específicos para determinados destinos turísticos. Esse portal mede o resultado de cada conteúdo publicado. A gente tagueia todas as páginas e passa uma métrica específica dizendo qual é a página de origem de cada reserva que é feita. Isso pode ser feito, por exemplo, num e-commerce também. Então, se você faz um conteúdo específico para um produto, coloca imagem, coloca vídeo, coloca o texto com as especificações e descrições, e alguém compra esse produto, você consegue calcular o retorno que esse conteúdo da página ajudou a página a ter. Você consegue saber o quanto acrescentar conteúdo numa página aumentou a taxa de conversão. Quais são os itens que você tem que olhar para conseguir calcular o retorno de investimento sobre conteúdo? Essa é uma métrica que muita gente quer saber, mas não sabe exatamente quais itens avaliar. A principal avaliação tem que ser em cima da taxa de conversão. Qual era a taxa de conversão antes do conteúdo? Qual passou a ser a taxa de conversão depois do conteúdo? No caso do portal turístico, a gente teve um aumento muito grande da taxa de conversão. As páginas que já existiam e não tinham um conteúdo específico, e depois passaram a ter conteúdo, aumentaram drasticamente a taxa de conversão. Ao ponto de, em seis meses, essa página ter convertido o suficiente para pagar o custo do desenvolvimento do conteúdo e já dar mais lucro. Só que esse conteúdo fica dentro da página. Então, mais seis meses, ela vai ter recuperado mais 100% do investimento. Em um ano e meio, ela vai ter recuperado 150% do investimento. E por aí vai. Como são muitos destinos e muitos locais, esse conteúdo é desenvolvido e colocado em várias páginas. Como é que, numa métrica global, a gente conseguiu medir esse retorno e saber que, em seis meses, o investimento em conteúdo deu 108% de ROI? Porque a gente isolou essa variável. A colocação de novos conteúdos dentro de cada uma das páginas foi a única variável que aconteceu ao longo desse período. E aí a gente mediu uma série de itens. Quais foram os itens para que você possa medir isso também nos seus projetos? O primeiro deles foi justamente a taxa de conversão. Uma página sem conteúdo convertia 1%, uma página com conteúdo passou a converter 2,8%. Então, o aumento na taxa de conversão está diretamente relacionado à implementação do conteúdo novo. Segunda variável, volume de vendas a partir daquela página com conteúdo novo ou a partir daquele conjunto de páginas com conteúdo novo. Então, você consegue medir nas páginas que você acrescentou conteúdo o quanto o volume de vendas aumentou. Se aquela página vendia, por exemplo, R$10.000 por mês e passou a vender R$16.000, você sabe que essa diferença de R$6.000 a mais em vendas é porque aumentou a taxa de conversão e aumentou o volume global de vendas. Então, isso mostra o ROI do conteúdo que você desenvolveu para aquela página. Vamos supor que você não faça vendas diretas, mas você faz captação de leads. A taxa de assinaturas ou a taxa de cadastros que você tem na página a partir da implementação do novo conteúdo também é uma métrica que você pode usar para acompanhar. Então, eu fiz muitos testes nesse último ano com pop-ups dentro do site com diversas ofertas. Oferecer um e-book, oferecer um vídeo, oferecer um curso ou simplesmente oferecer um cadastro do e-mail. E eu descobri que uma dessas ofertas tem uma taxa de conversão maior para aquele site, para aquele público. Então, isso aumentou a taxa de assinatura com a oferta do conteúdo correto. Um quarto item fundamental que tem que ser medido é o tempo de permanência na página. O que a gente percebeu nesse caso do portal é que o tempo de permanência nas páginas, que era de 47 segundos antes da colocação do conteúdo, passou a ser de 1 minuto e 52 segundos. Ou seja, aumentou mais de 1 minuto o tempo médio de permanência do usuário, porque agora ele tem mais conteúdo para consumir e ele se informa antes de fazer a sequência de passos lá dentro do portal. O tempo de permanência é um indicador muito importante para você saber se as pessoas estão consumindo todo aquele conteúdo ou não. Algumas empresas ou alguns profissionais preferem medir a taxa de rejeição, o que não é tão eficiente como medir o tempo de permanência. Outra métrica importante quando você lança novo conteúdo dentro de um site é o número de páginas por visita. Teoricamente, sites com mais conteúdo tendem a ter mais páginas por visita e mais tempo de permanência global no site porque as pessoas passam mais tempo consumindo aquele conteúdo, seja ele texto, infográfico, imagem ou vídeo. Se aumenta o número de páginas por visita, isso é um indicativo de que o conteúdo ajudou a manter esse usuário mais tempo dentro do site. O crescimento do tráfego orgânico. Essa é outra métrica fundamental para você medir o retorno de investimento em conteúdo. Se você consegue ter mais conteúdo numa página, provavelmente você vai conseguir uma taxa de clique maior nessa página, um tempo de permanência maior, uma autoridade maior e ela deve ranquear numa posição melhor dentro do Google. Se ela ranquear para mais keywords, para mais long tails e gerar mais tráfego orgânico, isso é um indicativo de que o conteúdo novo implementado ajudou a aumentar o tráfego orgânico. No caso específico do portal turístico, a gente teve um crescimento muito grande do tráfego orgânico porque é um conjunto enorme de páginas, foram 1.200 páginas ao longo de seis meses, receberam conteúdo novo e cresceram de ranking, cresceram de tráfego orgânico, aumentaram o tempo de permanência, aumentaram o número de páginas por visita e aumentaram a taxa de conversão. Então, no conjunto de medidas, a gente conseguiu comprovar que esse conteúdo estava trazendo um retorno e gerou um aumento grande no faturamento dessas páginas. E, por fim, a última métrica que você pode acompanhar é o engajamento da página. Engajamento não é necessariamente uma métrica, é uma medição que varia muito de software para software, de equipe para equipe. O que cada equipe entende como engajamento varia muito. A gente costuma avaliar três grandes fatores. O número de comentários na página, o número de compartilhamentos da página e, em última instância, o número de curtidas naquela página. E essas curtidas podem valer para Facebook, mas podem valer também para Twitter, para Google+, para LinkedIn e para outras redes sociais que sejam relevantes para o seu público. Medindo todas essas métricas, você consegue comprovar o retorno de investimento e consegue mostrar que o investimento em conteúdo aumentou o volume de vendas, que, no final das contas, é o que o empresário quer ver. É o que o coordenador do projeto, o diretor, é quem assinou esse investimento, quer ver. 108% de retorno em seis meses investindo em produção de conteúdo especializado. A gente desenvolveu esse conteúdo dentro da web estratégica para esse cliente específico. No ano seguinte, esse investimento em conteúdo triplicou, foi para mais dois países, e o ROI daquele projeto inicial do semestre passado continua aumentando. Hoje já está em torno de mais ou menos 230%. Então, investimento que foi feito ao longo de seis meses e que, no ano seguinte, já recuperou 230% do que foi investido. É assim que você prova o retorno de um investimento em marketing de conteúdo. Eu sou Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing, sou um dos sócios da Web Estratégica, uma consultoria de marketing digital, e esse case eu quis utilizar para ilustrar o quanto produzir novos conteúdos para uma página ajuda você a aumentar o retorno do investimento. Coletando essas métricas, você vai conseguir comprovar o resultado desse investimento e fazer o seu cliente enxergar a importância do investimento em conteúdo. Para continuar aprendendo sobre marketing digital, assina aqui embaixo o nosso canal, clica no sininho para habilitar a notificação de novos vídeos, ou então se inscreve lá no nosso site, novaescolademarketing.com.br. Eu sou Rafael Reis, até o próximo vídeo.